Conta das mulheres, a gente quer saber da mulher também, né? Pois é, né, velho? Você veio de BH? Tô de BH também, você também, né? Assim como você também. Não, assim como o caralho. Mas quanto tem, cara? Seu bairro, sua cidade, onde você estudou, como foi sua trajetória, quantos anos, eu não sei quantos você tem, qual que é o seu nome de verdade. Olá, família, desde menor, daqui de BH, né? Nascido e criado no mesmo bairro. Era ali do São Lucas, também fiquei no Buritis muito tempo da minha vida. E aí, depois que as coisas foram dando certo, a gente foi diversificando, né? Então, hoje eu posso falar que eu tô um pouco ali, um pouco lá. Mas você nasceu com família já estruturada, herdeiro. Então, porra, imagina, direto a galera fala, né? Não, ele já tinha grana antes. Bom, família, eu não passei fome, né? Já vamos adiantar. Fome eu não passei. Mas eu também não tinha muito além disso, não. Então, queria um tênis novo, esquece. Era um tênis ali pro ano e fé. E eu vou falar que isso aí foi uma benção, né? Porque hoje eu tô onde eu tô, porque eu não tinha. Então, eu lembro, quando eu era adolescente, eu falando que era uma merda ser pobre. Eu ficava puto, porque eu queria ir no restaurante, não podia comer. Tinha que gastar 80 reais no restaurante. Cara, eu ia pras festinhas. Eu lembro, a menina mesmo, até aí pra provar uma doidinha que eu ficava. Juro pra você! Eu ia com 4 reais, duas notas de dois atrás do celular. Aí eu ia de ônibus, dava pulão no ônibus, chegava na porta da festa, falsificava o ingresso ali. Entrava, eu ia beber do copo dos outros. Aí eu já chegava assim, deixa eu tomar um golinho do seu pra ver o que que é. Aí eu, já dava, já tava chapado. Comecei a beber nessa época. E pra voltar era carona, né? Então, esquece. Malandro, né? Se fosse dar aula de economia, tu era especialista, então, né? Porra, demais, demais. A malandragem, né? Quem é o ministro da economia e tal, né? Mas a parada foi essa aí. Então, assim, não tinha condição, também não passei fome. Mais um dia.